Há mais de 20 anos, a Associação das Rendeiras de Ilha Grande do Piauí ganha o mundo com a arte da renda de birros, realizada sobre uma almofada dura em forma de rebolo, que fica sobre um suporte de madeira ajustável. Nele é colocado um cartão perfurado, o pique, onde se encontra o desenho da renda, feito com pequenos furos. Nos furos da zona do desenho que está a ser realizada a renda, a rendeira espeta alfinetes que desloca à medida que o trabalho progride. Os fios são manejados por meio de pequenas peças de madeiras, os birros, que são manejados aos pares pelas rendeiras, que imprimem um movimento rotativo e alternado a cada um, orientando-se pelos alfinetes. O número de birros utilizado varia conforme a complexidade do desenho. Cerca de 100 rendeiras se revezam para atender à demanda, que com a proximidade do final do ano, aumenta com a maioria das encomendas vindas de outros estados do país. Minha mãe era rendeira, minha avó era rendeira, minha bisavó era rendeira, minhas tias tudo rendeira, minhas irmãs tudo são rendeira. Como é que está a produção hoje? Está muito boa a produção. Aliás, a produção está boa, mas está faltando rendeira, porque nós temos muita encomenda, nós temos muito trabalho para fazer e as rendeiras estão ficando poucas. Assim, por tanto de pedido que a gente tem, né? Tanto de... Que a gente tem que ter mais produção para atender mais os clientes que estão pedindo bastante coisa. É um trabalho lento, assim, tem que ter bastante rendeira para dar conta dos pedidos. Clientes de fora, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, de fora. Tem muito pedido agora para o final do ano, muita roupa para Réveillon, vestido, né? É blusa. A 446 quilômetros de Teresina, as rendeiras de Ilha Grande do Piauí destacam pelas peças feitas através dos birros. No acervo fotográfico da associação, personalidades políticas e do cinema brasileiro, com roupas feitas por elas. Vestidos, blusas, saias, caminho de mesa e detalhes de pano de prato são os mais procurados. Esta rendeira desenvolve este trabalho desde criança, uma herança herdada de sua avó. É a arte nas rendas de birros que se desenvolve em geração a geração, há mais de 30 anos, na cidade, ajudando na renda familiar. Quem ensinou foi minha avó. Lá em minha casa tem, eu e minhas duas filhas, tudo faz. A gente sempre está aqui trabalhando, aparece serviço novo, aí a gente, como a gente já sabe, né? Os primeiros passos da renda, aí a gente já... Não é difícil, não. No instante, a gente pega. A gente já sabe, né? Legenda Adriana Zanotto